CABULO DO NO BLUE METE ONCE POP 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 CABULO DO NO BLUE É por esta canção METE ONCE POP Com sensação É o jeito É o da tua fruta A vida é uma festa É o CABULO Uma festa GATULO DO NO BLUE Benguela, boa noite Benguela GATULO DO NO BLUE M-C-N Grande aplauso para eles, boa noite Benguela, faça o barulho Estão de segunda a sexta Fechados no escritório Hoje em dia sonora Se eu vi meu relatório Eu vou estar parado Vou estar com um passo cura Vou ligar com a Vanessa Vai olhar com a mão cura Vejo vivo... Grande aplauso, façam barulho GATULO Venha lá Coisas dos Eu já eu quero sair Eu não quero bolar dançar Vem, ou vai vibrar Qual vai lutar chegar Esse esprende a roada Ta bater em cara da Dj não passa o amor E eu quero mais Vai, 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 vai! Ok, chê, guarda! Faça o marado! E chegou, só nem de mim, de lembrar! Ela diz que é quem está aqui gosta de ti, quando passa pela rua toda malta vai olhar. Ela diz que é quem está aqui gosta de ti, quando passa pela rua toda malta vai olhar. Gluta, gluta, gluta. E fez-se eu sorrir Que você é o lugar Que eu já vou amar A vida é uma festa Carga! Carga! Ok! É só uma escarga Quando eu fico em praça Quando eu tô na casa O bebê botou de salto Significa carga Bebe quente lar Teste um homem cego É time to shine A fiquinha de chão A fiquinha de chão Bebe!